E aí galera do YouTube, eu sou o Gustavo Dráctico, mais um vídeo no canal, mais uma play, vamos ver se a gente consegue aqui né, ganhar né, ganhamos em terceiro, quinto e não sei qual outro, até, até mais um pouquinho instante também né, o 69, 69 não, 67, 63, por aí, aqui ó, A gente vai começar já rápido Beleza Vamos ver onde a gente pode cair, vamos cair, vamos cair pro lado de cá, onde é, aqui é esse, bora Vou pegar pra cá, pra, já bati de frente com o cabrinho aqui, já que vai cair aqui Já caio pra cá ó Não pego nenhuma arma, normal Aqui tem ó, já tem já a minha aqui Vou pegar outra aqui Já vou me equipando Sei que o cara já tá aqui já E aqui a gente fica o helicóptero Maneiro E aqui, eu vou pegar outra aqui E aí E aí E aí E aí E aí Morreu um Onde morreu eu não sei Morreu aqui Caraca O cara morreu cheio de coisa Mas o cara tá boladão já Mas boa cara, de novo eu morri com esses caras Com esse negócio de palhaço mano Pelo amor de deus mano Me ajuda Bom, antes de eu partir Eu vou fazer uma geral aqui né Vou dar uma geral aqui O cara chegou catando tudo Mas nem tudo catou Catou tudo não Bom Deixa eu continuar aqui O cara me atrapalhou ali Ué Morreu? Eu acho que não Morreu não Morreu não Se vai morrer por um zumbi Acho que não Me tropear Tá recebendo muito dano Não deu nem pra eu Lutear aqui mano Vamos 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 Já tá Ando os luzes na minha frente Falou que eu sabia Ficar aqui nada Maluco ali De zumbi ali Maluco de zumbi ali Tá doido Tem Esse pontinho aqui No mapa aí Ó Beleza Foi Tranquilo aqui Tranquilo aqui Ó Já tava Não Tira aí Se ver que eu morri Vários carros ali Posso me proteger neles Vou pegar aqui ó Peguei aqui De boa Não 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 Entendi, não? Tá de boa aqui mano, deixa eu ver o que é essa aqui, tem uma luzinha aqui azul, azul brilhante, o que será que é essa, mate primeiro os zumbis, vou matar ninguém não parceiro, vou chamar a atenção do pessoal, tá doido? Eu acho que morreu, hein? É, vou me rilar aqui, o negócio aqui não tá bom não hein, trocação aqui doeu, Deixa eu ver se eu consigo subir aqui, mas sem arma vamos, acho que eu consigo, Tem uma casinha ali, mas eu acho que tô longe do ponto aqui, Opa, legal aqui hein, eita bug, eita... O negócio tá sinistro aqui, tem vários tiros, ó... tá 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 até lá para trás e vou ficar para lá nada assim aqui no meu cantinho aqui ó ó que eu pulo e aí Obrigado. Obrigado. O que eu tô fazendo, cara? Sei lá. Descarregar essa raminha aqui. Eu usei pra caramba ela. Vou usar essa aqui agora. É assim, tá tranquilo. Tem poucas pessoas. Vou subir aqui pelo cantinho. Vou ler a mureta. Vou ler aqui. Boa. Peguei a munição zona. Um pouquinho negocinho. Mais munição zona aqui. Cheio de bola. Eita pai. Vou ler a mureta. Eita pai. Bom. Tá bom. Cai aqui. Espera fechar um pouquinho mais. Tem um negocinho que eu vou pegar. Peguei. Fica aqui também. Beleza. Corri logo. Na dimensão. Eita. Viu. Eita. Que maneiro, hein. Caraca O negócio tá pra lá Onde o cara tá? Puta que O outro tava ali Tem um aqui ainda Olha lá Vai tirando Tá bom Chegando Eita cacete Agora vai ficar brabo Só tenho aí mais um Eita cacete Eita cacete E agora ele fica com a mão. Ah, me deu uma só, mas tá bom, fiquei em segundo, demole, mas tá tranquilo, tá tranquilo. E agora ele fica com a mão.